É... afundou! Estou ouvindo aquele grande... Ele está em cima, ele tem que sair, né? Olha lá, ele pega tudo? O que é que é que é? É... afundou, ele vem! Senhor passageiro com destino a Mato Grosso, por favor, embarquem nas suas aeronibus. 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 Só eu que não vou aparecer no vídeo, que pena, né? Como é que se eu for aparecer, vai assustar os outros, eu tenho uma vez escondido ali, né? Se o senhor me sentar, o senhor cuida de mim, prepara até bolo pra nós no ônibus. Já tenho aí. Ué, tá ficando clarinho, hein? Puxa vida. E aí, meu caralhinho. Só alegria, hein? Por favor, vocês não atrapalhem o telegrafista, eu preciso de passagem no corredor do ônibus. Muito obrigado, agradeço a todos pela atenção. Tá gravando também ou não? Tô. É isso, irmão, sorrisinho bonito, é isso. É isso, irmão, sorrisinho bonito, é isso. Olha, negrinha. Você quer comprar tudo no ônibus, né? Não, quer que eu tenho um município aqui, né? Deixa eu filmar essa bichinha aqui, entendeu? Muito bonitinha. Vamos procurar onde está o manqueiro aqui no ônibus? Vocês estão vendo o manqueiro por aí? Eu achei aqui, rapaz, vai estar comando. Olha o sorrinho dele. Rapaz, vocês não saem aqui atrás, né? Descobriu, olha, rapaz. Como é que tem pão ali? Vocês não saem desse cantinho aqui, hein? Puxa vida, mas só por aí na frente. Não é só vocês aí não, pra nós também. Esse morro está até escondendo. Ei, Israel, quem é que eles tocaram o sol da justiça hoje, Israel? É mesmo, né? Minha amiga, eles tocam demais, eu vou voar. E aí, Israel, quem é que eles tocaram o sol da justiça hoje? Não é só vocês estão lá? Não é só eles. Não é só eles. Eu não quero ver, eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. O que é? Queimado, mas não é queimado Coisinha, isso Sim, sim, sim Beleza Eu passo a passo Vocês foram feitas A minha perda A minha perda Obrigado.